Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto. Tô trazendo mais um vídeo e esse vídeo é muito top. Vocês que estão acompanhando aí pelo canal e também pelo Facebook, eu peço aí que dê uma passadinha aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu like aí, certo? Para que eu continue trazendo esses vídeos aqui pra vocês, beleza? Primeiramente eu quero aqui agradecer ao professor Ivo, certo? Por ele ter me mandado esse desafio e eu estar trazendo aqui pra vocês a resolução. Esse desafio, quando foi enviado pra mim, eu fiz por um caminho, certo? Cheguei na resposta, tava correto, mas acaba que tem um caminho muito mais fácil pra encontrar a resposta. E nesse vídeo a gente vai ver a resolução desse desafio. O inventor desse enigma é Nobi Yoshigara, certo? Como o cara é japonês, né? Eu vou pedir o Google aqui pra pronunciar o nome do cara japonês, tá bom? Google, como é que se pronuncia Nobi Yoshigara? Eu nem sei falar isso. Google, me ajuda aí. Primeiro em inglês. Agora em japonês. Legal, top. Legal o nome do cara aí. E o Nobi Yoshigara? Esse enigma é considerado uma obra-prima, certo? Desse matemático. E esse cara tem um trabalho extenso, certo? Na criação e na resolução de enigmas. Então eu bato palmas pra ele, porque esse cara aí, viu? Esse japonês aí é cruel. O enigma japonês inventado por Nobi Yoshigara, considerado sua obra-prima. O número abaixo são organizados de acordo com uma determinada regra. Preencha o que falta. Que no caso, a gente vai preencher esse circulozinho aqui, ó. A gente vai encontrar essa resposta aí com base, certo? Em algum padrão matemático, alguma coisa, certo? Em alguma regra, certo? Pra que chegue nessa resposta. Continuando. Aí ele diz assim, o número 7, que está aqui no final do círculo. Ele não é um erro tipográfico. A gente olhando aqui, né? A gente olha que esses círculos aqui, eles estão apontados pra cá. Ou seja, esses dois números que estão aqui dentro, tem alguma relação pra chegar nessa resposta. Certo? Se a gente olhar bem, né? E vai indo até chegar no 7. Vou botar aqui o primeiro cálculo, certo? Noventa e nove... Noventa e nove... Noventa e nove menos setenta e dois. Dá o quê? Vinte e sete. Aí continuando. Veja que eu relacionei esses dois. Então, vou relacionar esses dois aqui, ó. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Aí você pega e faz assim, ó. Quarenta e cinco menos vinte e sete vai dar certinho, né, ó. Dezoito. Tá? Aí você continua. Trinta e nove menos dezoito é igual a vinte e um. Perfeito. Continua. Agora eu tenho trinta e seis menos vinte e um. Trinta e seis menos vinte e um. Quinze. Aí você... Eita, menino. Eu acertei, ó. Deu quinze. Mas vamos continuar, certo? Então, se aqui é quinze, certo? Quinze. Então, vinte e oito menos quinze. Menos quinze, certo? Vai ter que dar o quê? Treze. Vinte e oito menos quinze. Treze. Opa! Aí você fica confiante que está indo no caminho certo. Aí vai para o final aqui, ó. Vinte e um menos treze. Vinte e um menos treze é quanto? Oito. Aí você me diz. Rapaz, será que foi algum erro? Aí você chega em oito. Aí oito não está aqui, né? Você pensa, ah, será que é raro, né? Por isso que no enigma tinha o número sete que está no círculo final aqui. Não é um erro. Ele já pensou, né, que você poderia pensar dessa forma, certo? E achar que foi um erro do enigma. Só que não é, tá bom? Então, essa resolução aqui é bonita, né, ó. Mas não é a resolução correta desse enigma. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora a minha resolução, aonde eu encontrei a resposta, certo? E depois eu mostro a resolução, né, desse enigma aí, né, a resolução que foi apresentada desse matemático. Tá? Vamos aí. No segundo cálculo, né, que foi o cálculo que eu fiz, certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu somei setenta e dois mais noventa e nove. Somando aqui, a gente tem cento e setenta e um. Tá? Aí eu fui para o próximo, ó. Vinte e sete mais quarenta e cinco. Vinte e sete mais quarenta e cinco dá o quê? O setenta e dois. Continuando, o próximo é o quê? Trinta e nove com dezoito, não é isso? Trinta e nove mais dezoito. Dá quanto? Trinta e nove mais dezoito? Cinquenta e sete. Ok? Continuando. Agora eu tenho trinta e seis mais vinte e um. Dá o quê? Cinquenta e sete também. Aí aqui, né, eu deveria somar esses dois, certo? Como eu não sei a resposta ainda, aí eu fico próximo. Eu somei vinte e um com treze. Eu coloquei aqui, ó. Certo? Lembrando que está faltando, né, o que a gente está querendo encontrar. Então eu somei vinte e um com treze. Vinte e um mais treze. Vinte e um mais treze dá trinta e quatro. Certo? Parou aí. Então assim, quando eu cheguei aqui, certo? Ah, eu fiquei matutando. Vai ter que ter alguma relação aqui, porque eu logo notei o seguinte, ó. Ó, essa soma aqui, certo? É para ir para o vinte e sete, não é isso? Ou seja, essa soma aqui é para o vinte e sete. Certo? Aí eu pensei assim, mas se eu somar um mais sete mais um, eu tenho o quê aqui? Nove. Não é isso? Aí eu fui para o próximo, ó. Se eu somar sete mais dois, eu tenho o quê? Nove. Aí eu fui para o próximo, ó. Ó, cinco mais sete. Deixa eu colocar um mais aqui para vocês verem que eu diferenciei, tá bom? Mais aqui, mais aqui e mais aqui. Eu fiz a mesma coisa, ó. Cinco mais sete, doze. Cinco mais sete, doze. Certo? Como eu quero deixar só um algarismo, né? Eu vou somar aqui de novo, ó. Um mais dois e um mais dois. Um mais dois é três. Eu estou deixando só um algarismo, tá? Um mais dois dá três. Pronto. Aí eu fiquei olhando aqui, ó. Nove, nove. Três, três. Aí eu fiquei pensando assim. Ah, então tem alguma coisa aqui que se relaciona. Eu somei esses dois, né? E depois o resultado, se eu meus algarismos, deu nove. Mas eu notei também que quando eu somo dois mais sete, ó. Dois mais sete dá nove. Aí eu continuei no outro, ó. Quando eu somo um mais oito, também dá nove. Aí eu fui para o próximo, ó. O próximo dá três, né? Dois mais um, três. Ah, então o próximo vai ter que também dar três. Porque a soma desses dois, né? O algarismo aqui ficou com três. Aí eu disse, ah, o próximo vai ter que dar três. Aí eu fiquei pensando, vai ter duas possibilidades. Ou vai ser vinte e um, porque dois mais um é três. Ou vai ser doze. Aí eu pensei, então o número que eu vou colocar ali vai ser doze. Porque um mais dois vai dar três. Então eu coloquei um doze aqui, certo? E por coincidência, né? Não sei se eu esqueci de olhar todas as possibilidades da soma dos algarismos. Dá três, né? Porque a gente sabe que pode ter casos aqui assim, ó. De ter números assim, né? Por exemplo, cinco mais sete dá doze. Aí se eu somar um mais dois dá três. Então também existiria várias possibilidades aqui. Acabou, né? Que eu cheguei na resposta correta, né? E a resposta desse enigma é realmente doze. Mas essa minha resolução aqui, ela abre, certo? Um leque de possibilidades. Então aqui poderia ser um cinquenta e sete. Não é isso? Certo? Um cinquenta e sete. Aí eu falei assim, mas não vai ser cinquenta e sete. Porque quando eu somei aqui, ficou somente com um número. Ó, nove, nove, três. Então vai ter que dar só um algarismo. Então vai ter que ter a primeira soma. Ou seja, não vai ter uma segunda soma. Então eu deduzi logo que seria doze. Tá bom? Aí eu fui confirmar com o restante, certo? Como aqui é doze, certo? Doze. Então se eu pegar doze, ó. Doze mais vinte e oito. Doze mais vinte e oito é o quê? Quarenta, não é isso? Se eu somar quatro mais zero, né? Eu tenho quatro. Se eu somar um mais três, quatro. Aí eu fui confirmar, certo? O último aqui não foi vinte e um mais treze? Vinte e um mais treze, deu trinta e quatro. Se eu somar três mais quatro, dá sete. Que é realmente o sete que está ali. Então bateu, né? Esse raciocínio aqui da resposta C12. Tá bom? Tem essa primeira resolução, né? Que não está certa. Essa análise que eu fiz foi... Eu somei os dois números. E do resultado eu somei os algarismos. E através disso eu cheguei em doze. Beleza? Então assim, a gente vai somar esses algarismos aqui, ó. E a gente vai somar com esses dois algarismos aqui, ó. Que vai ser nove mais nove. Desse jeito, certo? Se a gente somar aqui, certo? A gente encontra vinte e sete, tá? Sete mais dois dá nove. Com mais nove, dezoito. Com mais nove, vinte e sete. Se a gente somar dois, mais sete, mais quatro, mais cinco. A gente vai chegar também em dezoito. Dois mais sete, nove. Quatro mais cinco, nove. Nove mais nove. Nove mais nove, dezoito. Beleza? Aqui do mesmo jeito, ó. Um mais oito, mais três, mais nove. Somando aí, a gente tem também vinte e um. Um mais oito, nove. Com mais três, doze. Doze com mais nove, vinte e um. Continuando. Dois mais um, mais três, mais seis. Se a gente somar aí, a gente tem dois mais um dá três. Com mais três, seis. Com mais seis, doze. Então, a resposta aqui, certo? Vai ser doze. Mas a gente ainda não tem uma confirmação, né? Porque essa regra tem que seguir para todos. Vamos aqui. Um mais dois, mais dois, mais oito. Se a gente somar aqui, a gente tem treze. Um mais dois dá três. Com mais dois, cinco. Cinco mais oito, treze. Finalizando, a gente tem agora um mais três, mais dois, mais um. Se a gente somar aí, a gente tem aí, ó, sete. Um mais três dá quatro. Com mais dois, seis. Com mais um, sete. Beleza, galera? Então, assim, a resposta desse desafio é realmente doze, né? Como eu tinha deduzido ali. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, meu muito obrigado. Valeu! Obrigado por estar assistindo o canal desse doido.